Já viu que casal feio e pobre, eles têm sonho. Eles têm sonho. Todo pobre tem um sonho. Qual é teu sonho, irmão? Comprar um avião? Nossa senhora! Eu zerei a vida, eu zerei a vida, eu zerei. Eu consegui um cartão breque do banco. Não é black, é breque. O pobre é breque. Porra, alguém tem cartão breque aqui? Não, eu tenho a porra. O cartão breque do banco, ele te dá poderes sobrenaturais. Se tem um cartão breque, eu comecei a limitar os lugares que eu ando, velho. Não entro mais no Habibs, nem fudendo que eu entro. Eu deixei separado na carteira meu cartão breque, eu deixei separado junto, muito distante da CEA e do da Renda, para não pegar teto. Cartão breque, velho. Aí eu falo, ai, educação abre portas. Alguém tem um cartão breque? Se a educação abre portas, o cartão breque abre buceta nessa porra, mano. A mulher fala, ai, eu tô seco. Abra a perna, vem o cartão breque aqui, ó. Ó o cartão breque. Porra, eu tô boçal. Eu comprei duas calças, a mulher falou, oh, quer que passe em quantas vezes? Em quatro, em cinco, eu falei, passe em meia. Sou pau no cu, que se porra. Cartão breque. Tudo que você acende com cartão breque é melhor. Eu acendei tudo nos canais da Sky, tudo com cartão breque. Eu já assisti tudo no jogo da Copa, eu já sei até quem ganhou. Croácia 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 ganhou. Obrigado.